Fala, turma boa! Beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa célula de Tocala 18650, né? É a Lee King 4000. E no momento que eu gravo esse vídeo, ela é a célula com a maior capacidade, né? 4000 vinha per hora. Mas será que é tudo isso mesmo? Vamos conferir no vídeo de hoje. Olha, roda a vinheta da minha reta para a sua! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Galera, então vamos para as considerações finais, né? Bom, no critério powertest, vocês viram que até 3 amperes, essas células elas ficaram parecidas, né? A potência delas, né? Ficou ali entre 11, por exemplo, 3 amperes ficou entre 11, 11.1 a 11.7, ficou bem parecida com a potência que elas geraram, né? No entanto, no entanto, no entanto, no entanto, na potência máxima do powertest, essa aqui deu uma diferença boa, a Lee King, ela deu uma diferença boa, ela conseguiu adrenar 9.1 amperes e com a potência de 25.24 watts, né? Enquanto que as outras lá, a verdinha, a marrom 7.2 amperes, né? E a marrom 7 amperes, né? Então, na potência final, a Lee King, ela se saiu bem melhor, né? E em relação ao critério de energia, que é o máximo de energia drenado durante o teste de 1 amperes, né? De 1 amperes descarregado, podemos observar que essa aqui deu uma diferença boa também. Bem, a Lee King deu uma diferença muito boa em relação às outras, né? Principalmente essa aqui, a da Samsung, né? Pra vocês terem ideia, a da Samsung drenou 6.9 Watt-hora e a Lee King foi 13.3 Watt-hora, né? Drenado. Ou seja, quase o dobro de energia, né? E com base nisso, dá pra gente fazer aqui uma... Tirar algumas conclusões, né? Que às vezes é quantidade, nem sempre é melhor do que qualidade, né? Que vamos aproximar aqui os valores. Você precisaria de duas dessas pra dar uma dessa, né? Aproximando os valores, né? Eu tô arredondando pra 2 amperes de capacidade, né? Ou seja, 2.000 mAh e essa também arredondando pra 4.000 mAh, né? Que é capacidade nominal. Então, você precisaria de duas dessas pra dar uma dessa da Lee King, né? E aí, vai depender do seu projeto, não vai compensar você ter mais células pra conseguir o mesmo resultado, né? Porque aí tem a questão de peso. Peso e espaço também, que você tem que ocupar com aquela bateria. Vamos supor um projeto de... Um veículo elétrico, né? De patinete, escuta elétrica, bicicleta elétrica. Você teria que ter o dobro de células pra dar mesmo do que essa, né? Aí você perderia com peso e espaço. Exemplificando melhor, né? Em outras palavras. Se a gente pegar 8 células dessa... Daria... Em série, né? Daria um sisteminha de 24 volts a 2 amperes. Já se eu pegar 8 células dessa aqui, da Lee King... Eu conseguiria fazer um sistema de 24 volts a 4 amperes, né? Ou seja, o dobro, né? Então, isso tem que ser considerado aí por vocês quando for montar o projeto de vocês, né? Que quantidade nem sempre é melhor do que qualidade. Galera, então foi... Esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Se tiver mais dúvida aí, pode... Perguntar que a gente... Na medida do possível, a gente vai respondendo, né? Então, se você gostou, deixe o seu joinha... Pra fortalecer... Dar uma ripada, né? Dar um hype aí, né? Que agora tem também essa opção. E é isso. Comenta também, compartilha. Valeu, gambiarreiros! Tamo juntos! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.